E galera, antes de começar o vídeo, eu queria agradecer ao Fabrício Luiz Por ter comentado no vídeo do PUBG Lite Pedindo o PUBG da Steam Certo? Muito obrigado aí, cara, pelo comentário, pelo pedido E fiquem com o vídeo, pessoal Fala, galera! Beleza? Quem vos fala é o Riquem E galera, tamo de volta pra mais um vídeo, mais um teste no canal E dessa vez eu trago pra vocês o PUBG da Steam O jogo normal, sem ser o Lite, né? Então, vou mostrar aqui pra vocês as configurações que eu tô rodando Tá tudo no Ultra, por enquanto E à medida que a gente for avançando na partida Eu diminuo os gráficos por muito baixo E será que a gente vai conseguir fazer 144 Hz nesse kit? Com o i3 e a RX? 180? Não sei, vamos descobrir junto nesse vídeo Vamos ver o que a gente consegue fazer com esse kit Certo? Mas vocês estão vendo aqui que no Ultra A gente tá tendo uma média de 70, 80 FPS Né? A RX tá no talo, 100% de uso O i3 tem hora que varia de 60 pra 90 Fica nessa casa aí, não chegou a bater 100% ainda Mas a utilização tá bem alta Agora bateu 99% Mas aqui quando a gente tá no avião é uma parte meio bugada mesmo Ainda mais porque tem todo o mapa aqui renderizando Então é meio bugado mesmo Bom, vamos ver aqui onde é que a gente vai cair Acho que a gente vai cair aqui na escola Né? Vamos ver que a gente consegue se virar por lá Então a placa divide 100% né? Todo o tempo Processador ali também perto de 100% E na casa de 80 a 90 FPS Bom, vamos cair aqui na escola Vamos ver o que a gente consegue achar aqui Não sei se tem mais alguém caindo aqui No momento da queda aqui Deu uma quedinha pra 60 Chegou até 59, 52 49 A queda sempre é um momento meio Que o jogo tá renderizando Muita textura, muita coisa rápida Então sempre dá uma quedinha mesmo Ih, rapaz Nossa senhora Tá caindo todo mundo aqui Vamos ter que mudar Porque senão eu vou morrer logo E não vai dar pra gente testar nada, né? Vamos cair nessa casa aqui Vamos ver, com sorte a gente acha alguma coisa boa Já dá pra começar, né? Bora lá O que que tem aqui? Temos uma mochila Pega isso aqui Pega essa arma aqui Só pra não ficar sem nada Tem aqui Temos bandagem Outro revólver Outro revólver não quero Capacete nível 2 Pega isso aqui também Miro 4x Pô, estamos até que bons de equipamento, né? Só tá faltando a mesma arma, né? Ó, colete Ó, pipoco já tá comendo aí também, né? Caiu um monte de gente ali Pô, só preciso de uma arma Capacetinho já tem Cinto para balas Porra, aqui acho que não tem mais nada, hein? Tinha que dar um... Uma corrida aqui na sua outra casa Fecha aí Tem alguma coisa aqui? Porra, não tem nada também Pô, aí tá difícil, hein? Ferrou Só com essa pistolinha Mocirando aqui Deixa eu ver aqui no mapa Onde é que a gente pode ir? É, não tem muita coisa Pra gente fazer, não A gente tem que ir Na escola lá O máximo, né? Se a gente quiser pegar Alguma coisa Eu vou pegar essa pistola aqui Vai aparecer melhor É... Então galera, vocês estão vendo Tá na casa aí de 64 66 FPS, né? 70 Tá nessa faixa aí, né? Será que tem alguma coisa pra lá? Vamos correr naquela casa lá Ver se a gente acha alguma coisa, ó Se não tomar um pipoco aqui antes, né? Porque só com essa pistolinha aqui Vai ser complicado o negócio, hein? Vai, quem sabe a gente acha alguma coisa Nessa casa aqui A gente tem tempo ainda de lutear Ah, então vocês podem ver aí, ó Tá 60, 70 Então pra quem gosta de jogar com beleza, né? Com qualidade gráfica Dá pra jogar no Ultra É... Colocar o preset tudo no Ultra, né? Porra, mas não tem nada também Tem aqui Ah... Pega bala, pega bala, pega bala É... Bota mira Punhadeira E carregador Beleza? Então, pra quem gosta de jogar com beleza, né? Com o gráfico no máximo Aqui não é Hardcore Não é... É... Pro Player, né? Não é um jogo competitivo Joga só por diversão Vamos ver o que tem aqui dentro Parece que tem coisa boa Dá pra jogar tranquilamente no Ultra, né? Ser... Melhor nesse? Dá pra gente jogar tranquilamente no Ultra Né? Limita o FPS 60, né? Que daí você vai ter uma folga na placa de vídeo E também no processador Principalmente Que temos aqui Uma M4 Gostei Isso aqui é a bala de M4? É... Dá... Dá... Quero Ah, dá pra pôr carregador aqui Dá pra pôr empunhadeira aqui Cinto pra balas Não sei como é que usa isso Joga fora Então, dá pra gente travar a... No Ultra 60 FPS E dá pra jogar de boa Você vê que em alguns momentos Tem algumas quedinhas Pra 54 Né? Como tem agora Mas... Na minha opinião Tá... Tá bem de boa, hein? Dá pra jogar bem de boa Né? No Ultra Compensador Vamos pôr um compensador aqui nessa Opa Pegar essa granada aqui Vamos subir Pipoco continua comendo Essa aqui que eu tô M2 Tá... E a Barrel Deixa eu no automático Pipoco continua comendo lá fora Vamos ver aqui Se a gente acha mais alguma coisa aqui Vai bandagem Sempre bom Pega essa... Essa katana aí Vamos ver A gente não tá tão longe do... Da safe Então dá pra não lutear de boa aqui Vou pôr um energético Um granadinha Outra granadinha Tem mais alguma coisa aqui? Vou precisar de um... De um colete melhor, hein? Aqui a gente já veio Não tem mais nada Bom Vamos meter o pé Apesar de a gente estar perto Bem-vindo aí, né? Eu já tô com o estilo nível 2? Pô Não vai precisar Vamos trocar aqui pra... Deixar na... Deixar na 1 mesmo Vamos mudar essa mira aqui Vou botar essa mira pra cá Eu prefiro a mira na... De longa distância na... Na... M4 Tá, abre essa porta aqui Pipoco parece que tá comendo aqui, né? Ah não, é a área de bombardeio Vamos meter o pé, então Então, ó Cês tão vendo aí Tá 60, 70, 65 Lembrando que como eu tô gravando com o MDR Live, né? Ele... Pule aí, cara Ele dá uma... Um impactozinho, né? Leve, mas dá, né? De 3% Geralmente dá uns... Depois de uns 3, 4 FPS, né? Não é muita coisa, mas... É... Bom cês saberem, né? Que tem um impacto, né? Vê se não tem ninguém aqui Depois que eu consigo entrar numa casa aqui E... Colocar... O preset tudo muito baixo Pra gente ver como é que vai rodar Se vai ter... Se a gente vai conseguir chegar no 144, né? Entrar na cautela, na disciplina Pô, aí cê entra aqui pra... Né? Pra... Se esconder e a porra tá toda aberta, né? Então eu vou aproveitar e vou mudar aqui Vou colocar aqui tudo no muito baixo Só vou mudar o alcance da visão pro Ultra, né? Porque o alcance da visão é importante a gente ter, né? Aí Ó Rodando a 130 A 124 Vamos subir lá O que a gente acha lá em cima, ó 130 A 124 E... 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 Por aí, né? Então a gente... Pelo menos aqui dentro da casa A gente não tá conseguindo fazer a 144 FPS, né? O processador lá já tá no talo Né? Como a gente abaixou os gráficos É... Mais FPS rodando, né? E o processador Vai sofrendo mais, né? Então aqui, ó É... Não tamo conseguindo entregar a 144, né? O... O I3 Como a RX Tá no máximo Né? 100% de uso os dois Né? O I3 não tá nem limitando a RX Porque a RX também tá no... Não vou pegar aquilo ali, não Achei que tinha um visto ali, né? Não tá limitando, né? Porque os dois estão 100% de uso Então o problema não é nem a placa Nem o processador Né? Eles tão entregando o que eles podem Né? É... Simplesmente o kit não é forte o suficiente Pra rodar o 144 Todo o tempo, né? Se bem que tá bem próximo de 144, né? Tá bem próximo, na minha opinião, de 144 Deixa eu sair daqui Ó, aqui fora Já caiu pra... 97, né? 103 Tamo no safe? Tamo Fechei Opa, aí eu gostei Colete nível 2 Tem aqui Vamos colocar a frigideira Que a frigideira salva a vida, né? Se o tiro pega na frigideira Pelo menos até antigamente era assim Não sei se agora tá ainda, mas... Opa O que tá comendo aqui Ah, então dentro da casa a gente consegue na média de 130, 120 É... Por aí nessa faixa, né? Já aqui fora Vamos meter o pé? Já aqui fora Já pesa mais um pouco, né? Então a gente pega 104 114 115 Né? Ó, 120 Tá bacana ainda Tá bacana pra mim tá... Tá de boa Vamos meter o pé Vamos ver a gente aqui Eu vou meter o pé pra cá, ó Eu acho que vai... Pode ser que feche pra lá depois Então, tá... Tá rodando bem, ó Tá... 190 Né? O 144 É... Pra quem tá pensando em... Em... Pegar... Esse kit que eu já tenho aí O 1 e 3 Tá pensando em pegar a RX Devido às promoções Que tá tendo aí, né? Tão tendo bastante promoções Agora que eu tô lançando as novas placas da AMD E etc Você acha aí RX por... Mil reais É... 999... É... 999 não, né? Pô... 999 por mil reais É a mesma coisa Você acha aí 900 É... Mais ou menos nessa faixa aí, né? Dependendo da promoção que você pegar Né? Então... É... Se torna... Bem atrativo, né? Essa... A RX 580, né? Mas se você tá pensando em jogar... O PUBG O da Steam, né? Porque o... O Lite roda de boa, né? Sem problema nenhum Mas se você tá pensando em jogar... Você tem o... PUBG da Steam aí já Tá querendo jogar 140... 144 Hz Com a RX e o I3 Você não vai conseguir Porque... Não é suficiente, né? Pra rodar É... Deixa eu ver o que a gente tem aqui Você teria que pegar um... Provavelmente aí uma... Uma placa um pouco mais forte, né? Talvez uma RX 590 Dê conta É... Eu não... Não sei se ela me daria conta Mas talvez sim É... Ou aí partir pra uma... Uma placa de vídeo mais forte Pô... Uma... O 1660... 1660 Ti Com certeza vai... Dar conta de boa É... Talvez com um overclockzinho na RX A gente consiga, né? Manter o 144 Depois eu posso até tentar fazer um... Um overclock de leve nela Se vocês quiserem Deixa aí nos comentários E eu posso trazer mais um vídeo Com ela overclockada Pra gente ver se a gente consegue manter o 144 no... No muito baixo Né? Daí a gente pode ver o que a gente consegue fazer, né? Mas se vocês quiserem Ela overclockada Dá um toque aí nos comentários Que eu faço pra vocês o vídeo E também se vocês quiserem Algum outro mapa em específico, né? Deixem aí nos comentários Qual mapa que vocês querem ver Que eu também faço um outro vídeo Pô... Tá difícil de achar alguém aqui, hein? Tem ninguém? Então deixem aí nos comentários Que eu faço O vídeo Trago o vídeo pra vocês Beleza? Bom Tá complicado aqui, ó Ó, nesse momento, ó Parece que eu vi um pipoco Foi na gente, não é isso? Nesse momento Parecia que o I3 Tava limitando um pouco, ó Na verdade Ele tá limitando um pouco A RX, ó Pra ver se você vê Que tem a hora que a placa de vídeo Cai pra... Pra 75 Tá certo que o MC Afterburner É meio bugado com placa de MD, né? Mas... É... Ai, ai... Ai, ai, ai... Cadê, cadê, cadê? Cadê? Caraca, não tô vendo aonde tá vindo Nem vi Caraca, nem vi De onde que vem esse pipoco Vamos recuperar aqui Vou aproveitar Vou pegar esse aqui já Ah, ele tá aqui sim Ele tá aqui Cadê? Porra Caramba Caramba Aí, conseguimos 144 FPS, ó Na... Na Kill Feed a gente conseguiu Na Kill Cano Bom, então É... Vou finalizar o vídeo por aqui, galera Infelizmente não deu pra rodar 144 ... Fazer 144 FPS, né? Com o I3 e a RX 580 Pra quem tem o foco Em 144 Hz No PUBG É... Não recomendo esse kit, né? Porque não vai conseguir rodar Talvez com overclock, né? Se vocês quiserem Como eu disse Se vocês quiserem Deixar nos comentários aí Eu faço um vídeo Com ela um pouquinho Overclockada Pra gente ver O que que acontece Mas eu acredito Que não vai conseguir Entregar 144 É isso então, galera Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Do teste Se quiser que eu teste Algum outro mapa Deixa nos comentários também Eu agradeço a todo mundo Que assistiu Quem puder deixar o like Pra dar aquela moral Aquela força pra mim Eu agradeço demais Se puder compartilhar também O vídeo Com os amigos, né? Se você é novo aqui no canal Eu te convido a assistir A playlist Dos nossos testes Já feitos aqui Vai estar aparecendo aqui pra vocês No card E... Se você gostar dos vídeos, né? Dá uma olhada lá Se gostar Não esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder as notificações Dos próximos vídeos que virão E caso você seja inscrito Verifica se você tá com o sininho ativo Pra poder Receber também As notificações Dos próximos vídeos Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Mais um teste Valeu E... Falou! Tchau, tchau! turquina Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma